Prefeitos e prefeitas de várias cidades do estado acompanharam a apresentação do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, que aconteceu no Teatro Goiânia. A ideia do programa é priorizar jovens entre 18 e 29 anos e também trabalhadores com mais de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho há mais de dois anos. Cada trabalhador vai receber meio salário mínimo, mais vale transporte e seguro de acidentes pessoais. É preciso também fazer o curso de qualificação ofertado pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelo SEBRAE. A participação dos municípios é voluntária. Não há contrapartida. Os municípios dentro do seu orçamento estabelecem quantas pessoas eles podem utilizar. É um edital simplificado. Os prefeitos e prefeitas definem onde as pessoas vão atuar, qual dos turnos do dia e no turno contrário, obrigatoriamente, eles cuidam da qualificação das pessoas. Os prefeitos aprovaram o programa. Nós vamos ter aí condições de inserir os nossos jovens no mercado de trabalho, onde por um período eles vão prestar um serviço e em outra parte do período eles vão poder estar estudando e se aprimorando. Com certeza vai ajudar bastante os municípios goianos. Ele está chegando uma hora excelente. Nós estamos com um problema muito grande de desemprego e com isso faz com que a gente tenha condições de empregar um maior número de pessoas na cidade. A bolsa, logicamente, é custeada pelo Poder Público Municipal, pelas prefeituras. E vários prefeitos que têm condição de fazer, vão fazer por essa flexibilidade, para atender a comunidade, melhorar o atendimento à comunidade e ter condições de fazer por ser uma bolsa com valor menor e não ter os encargos sociais. O governador Ronaldo Caiado falou dos benefícios do programa para Goiás. As prefeituras podem contratar nesse período de um ano. Não recai sobre a contratação nenhuma dessas exigências trabalhistas. E, enquanto a partida, o cidadão receberá, pelo meio período, meio salário, mas terá que fazer todos também os cursos de qualificação. Então, uma somatória de fatos, que é mais uma ferramenta para você tirar, está certo, ou diminuir cada vez mais o ciclo da pobreza. O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário terá duração até o dia 31 de dezembro desse ano, podendo ser prorrogado caso necessário. Nós estamos conversando com o Parlamento, já tem emendas nesse sentido, como a pandemia, até agora, durou dois anos, a gente acha que é justo que por dois anos esse programa exista no Brasil.